Música O Iluminuras de hoje une literatura e esporte, livros e sinuca, e não só regras e técnicas do jogo, mas também os aspectos psicológicos que podem determinar o resultado de uma partida. E quem fala sobre o assunto é o escritor Luiz César Cruz. O sonho era ser jogador profissional de futebol e ele até se arriscou, mas um problema no joelho esquerdo encurtou a carreira. A sinuca então entrou em cena e a faculdade também. Luiz tem graduação em administração de empresas e pós-graduação em psicologia do esporte. Luiz, você sempre gostou de esporte desde criança? Ah, totalmente apaixonado. O esporte para mim era a coisa mais importante, futebol, vôlei, basquete. O futebol era a paixão principal. Você chegou a jogar em clubes, inclusive. Eu me dedicava muito. Eu tentei ser um bom jogador de futebol e essa dedicação eu acabei me dando oportunidade de jogar no Corinthians, quando eu era jovem, eu era infantil, jogando na portuguesa e a última tentativa de profissionalização eu estava no Santos. Aí eu tive um problema no joelho e tive que partir para outras atividades. Abreviou a carreira? É, abreviou a carreira. Foi uma frustração, mas acabou sendo uma oportunidade de fazer outras coisas. De literatura, Luiz, você também sempre gostou desde criança ou não? Ah, eu gostei. Eu comecei lendo aqueles livros infantis, que eram livros mil e uma leites, livros que tinham histórias fantásticas e aquilo me fascinava bastante. E numa certa idade eu comecei a me interessar por escrever. E comecei a escrever um pouquinho, aquelas redações de escola, eu fazia mais de uma, fazia para o amigo que não sabia, fazia, dava uma ajuda. E num certo momento eu comecei a me interessar por poesia também. E aí comecei a escrever e cheguei a ter várias poesias escritas. E aí, com o amigo que fazia música, a gente começou a fazer composição. Então eu fazia letra, ele colocava melodia. Foi uma época muito bacana. Dos 15 aos 18 anos, aproximadamente. Junto com o futebol, então? Junto com o futebol. Você então fugia desse padrão, né? Só a bola, só a bola. Tinha a bola e a literatura ali? Bola durante o dia e literatura e bate-papo durante a noite. Então tinha todas as atividades, né? E hoje, Luiz, o que você lê? O que você gosta de ler? Então, hoje eu tenho lido muita coisa sobre o ser humano, sobre a maneira como ele funciona, programação neurolinguística, o que é hipnose, como é que funciona a sugestão na cabeça das pessoas. Meu interesse foi muito para como as pessoas podem se melhorar. Como elas podem se controlar e se tornarem pessoas melhores e mais felizes. Então eu passei a ler muita coisa disso. Paralelamente, eu me interesso muito também pelo mundo atual. Então eu leio sobre depressão, leio sobre assassinato de reputações, que foi um livro que eu acabei de ler. Livros que falam um pouco do que está acontecendo no nosso país, né? E eu gosto muito de estar atualizado e estar pensando e refletindo sobre a nossa realidade. Voltando a falar de esportes, você tem uma paixão pela Sinuca. Começou cedo ou não? Você só foi desenvolver esse potencial, você desenvolveu o potencial dessa paixão mais tarde? É, eu tinha uma paixão pelo esporte em geral. A Sinuca foi uma coisa que veio depois. Eu vi um jogo em São Paulo, de dois grandes jogadores, aquilo me fascinou muito. E eu fiquei com aquela dívida de desenvolver alguma coisa na área da Sinuca. E aí quando eu consegui comprar uma mesa de Sinuca, eu coloquei uma mesa de Sinuca em casa. Aí eu passei a praticar e a desenvolver um pouco do jogo e tentando chegar num patamar de competição. Eu sei que você fez um algo a mais. Passou a estudar a parte psicológica para também ajudar no jogo, não foi isso? Foi. Porque o que deu para perceber é que o jogo de Sinuca é um jogo que tem um nível de exigência muito grande do autocontrole. Quer dizer, o jogador precisa ter uma boa posição física, um bom equilíbrio, bons pensamentos, uma boa concentração. Ele precisa estar relaxado e ele precisa ter o controle de todos os seus movimentos absolutamente sob domínio. E há muitas coisas que interferem. Os medos, as pessoas lidam com isso o tempo todo, né? O medo que alguém vai pensar, se alguém está esperando que você tenha alguma qualidade, alguma performance, se você tem medo de não corresponder àquela expectativa. Então eu comecei a procurar um pouco de material e naquela época não tinha muito. Nós não tínhamos os recursos hoje da internet, essa facilidade. E eu comecei a procurar material para me amparar e desenvolver um pouco mais essa parte psicológica no jogo. Você fez uma pós-graduação em psicologia do esporte. Fiz. Você fez para desenvolver o seu jogo, para escrever livro. Por que motivo? Então, eu já vim escrevendo o livro. E aí a minha filha, que é a minha aluna, né? Que foi a minha campeã, que ganhou alguns campeonatos com o treinamento que eu dei a ela. Ela percebeu que eu estava fazendo o livro e ela na UNB viu que tinha um curso de psicologia do esporte. E ela conversou com a pessoa da UNB que coordenava o curso. Então ele se interessou e aí me abriu a inscrição para o curso de psicologia do esporte na UNB. É uma série de ensinamentos que eu pude absorver e colocar no livro. E o livro ficou, então, do jeito que eu imaginava que deveria ser. É um livro para ajudar alguém a desenvolver tanto a parte do jogo quanto a parte do autocontrole. Você já estava escrevendo o livro e resolveu dividi-lo em duas partes. Não é isso, Luiz? Conta para a gente. O primeiro livro é com a base, com as técnicas da sinuca. Conforme eu fui colocando material no livro, ele foi ficando muito grande. Porque eu comecei a colocar coisas que normalmente você não encontra no livro de sinuca. Então o livro de sinuca fala de fundamentos, ele mostra as regras, algumas coisas assim. E eu comecei a falar de aspectos psicológicos, de como é que funciona o cérebro, como é que você lida com os seus medos. E o material foi ficando grande. E eu achei que era importante você colocar uma parte prática. Porque eu estou dando todo o conhecimento teórico, mas como é que eu exercito isso? Então eu comecei a desenvolver um material, que é um material de autotreinamento. Então eram exercícios, que você tem a proposta do exercício, para que ele se presta, qual é o objetivo. E você tem métricas para mensurar a sua evolução dentro de cada exercício. Então essa foi a ideia. Só que ficou um livro enorme. Então a ideia foi dividido em dois. Ter essa parte mais conceitual no livro da sinuca para o sucesso, que é o nome dele. E o manual de sinuca com a parte mais prática e com algumas informações adicionais. Sobre essa parte emocional, Luiz, o que você destaca? Eu sei de uma passagem de uma competição envolvendo a sua filha, que ela se desconcentrou no determinado momento. Conta para a gente, por favor. Teve uma competição em Brasília, ela é a favorita. E jogando como adversária, houve muitas provocações e a torcida também estava tomando partido. E ela se desequilibrou emocionalmente. E isso afetou a performance dela de uma maneira muito forte. E ela jogou muito mal, muito mal, muito mal e foi desclassificada. Ela não conseguiu naquele ano ser campeã. Na semana seguinte, ela já estava inscrita para o Campeonato Brasileiro, porque ela era a campeã do ano anterior. E ela tinha que ir ao Campeonato Brasileiro com aquele quadro psicológico horroroso. Então, a gente conversou um pouquinho. Ela lê um livro do Nino Cobra, que é um livro muito legal, nesse interregno. E nós fomos de carro até a pousada do Rio Quente, onde foi a competição, onde foram os jogos. E nós fomos conversando o caminho inteiro sobre a parte psicológica, sobre como se autocontrolar. E foi muito bacana a viagem. E eu não vi nenhuma pessoa mais forte do que ela naquela competição. Ela teve uma performance fantástica e parecia uma pessoa muito forte psicologicamente. Essa transformação me comprovou que o lado psicológico é tudo numa competição. Porque ali você consegue fazer o que você sabe. Ou não consegue desempenhar coisas elementares. E qual foi a classificação dela no Campeonato Brasileiro? Tendo perdido para a campeã na bola 7, na última bola, na partida decisiva, a vaga para as finais. Qual é a sua conclusão, Luiz? Você estudou e aplicou no esporte, em alguns exemplos. É um ensinamento para a vida, para o esporte? O que você concluiu? Eu acho que o ensinamento ali, ele se aplica a todos os esportes, a vários esportes. Principalmente os esportes individuais. Onde você lida com você mesmo. Você lida com as suas limitações, com as suas frustrações. Então, tem o golfe, tem o tênis. São esportes que a pessoa fica muito isolada, muito sozinha. Durante o jogo todo, pensando nas coisas que tem que fazer. Mas se aplica também no relacionamento profissional. Na condução de equipes. Se aplica no relacionamento familiar e no relacionamento de uma forma geral. Porque, na verdade, a gente está falando da pessoa. Como eu me comporto e como eu lido com as minhas fragilidades e com as minhas virtudes. No primeiro livro, Luiz, também muito interessante, você entrevistou alguns dos grandes jogadores do Brasil. O que você absorveu? Ninguém tinha feito isso, que eu tenha, pelo menos, tomado conhecimento. Quer dizer, procurado se interessar por como é que aquelas pessoas chegaram onde chegaram. Qual foi a história de vida delas? Como é que são as circunstâncias, né? Aquilo que elas passaram. E eu resolvi entrevistar todos os jogadores no campeonato que nós tivemos, no campeonato brasileiro. E não consegui que todos me dessem a entrevista, mas eu consegui a entrevista de grandes jogadores. E eu relato no final do livro, então, a história de cada um deles. Contando, desde pequenos, como é que eles começaram a jogar. E como é que eles se interessaram por isso. Quem que eles acham que são os grandes jogadores. Então, eu fiz várias perguntas. E eu coloco isso no final do livro, até como uma homenagem a essas pessoas. Com quem eu convivi, a quem eu admiro muito. E são pessoas que têm uma qualidade esportiva que, infelizmente, como a Sinuca não é um esporte reconhecido, não nos levou ao conhecimento de toda a população. Onde é que a Sinuca tem grande reconhecimento? Na Inglaterra. Na Inglaterra é o país onde a Sinuca é considerada um esporte de clubes, de famílias, com transmissões pela televisão, com jogos de alto nível, com excelentes campeonatos. O Reino Unido, como um todo, ele desenvolve a Sinuca como um esporte, um esporte de alto padrão. Aqui no Brasil, ele já tem uma outra característica, ele se popularizou de forma diferente. Aqui no Brasil, a Sinuca se desenvolveu nos bares, mais no ambiente de apostas. E esse desenvolvimento transformou a Sinuca quase que numa associação com alguma coisa proibida. Nos últimos anos, a Federação de Brasília e a Federação Brasileira tentaram tirar isso, essa imagem. A Sinuca é esporte reconhecido, passou a ser esporte reconhecido pela legislação. E os campeonatos foram feitos com proibição de fumo, com verificação de bafômetro. Se colocou o arcabouço de coisas pra transformar a Sinuca num esporte com maior penetração na sociedade. O que você leva dessa sua união da Sinuca com a literatura, transformar a sua paixão em dois livros? O que fica pra você? A Sinuca é uma coisa que exerce um fascínio nas pessoas. Todos gostariam de jogar um pouquinho melhor com o seu amigo lá no seu sábado, de ter uma performance um pouquinho melhor e de aprender um pouco mais. E eu acho que é uma oportunidade de oferecer isso pras pessoas. Quer dizer, dar uma chance em qualquer nível, até dos que jogam em alto nível, de ter um proveito daquelas informações todas que demoraram 10 anos pra serem produzidas e fazer disso alguma coisa boa. Luiz, é isso. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E foi um prazer estar aqui. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, que é curtinho, eu recebo o professor e vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamédia Said. O Iluminuras está de volta. E neste segundo bloco, eu recebo o professor e vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamédia Said. Professor, bem-vindo. E eu queria começar perguntando aqui pra você se o direito foi a única escolha na época de prestar o vestibular ou você pensava em outras coisas? Não, realmente eu fiz vestibular pra direito, tanto pra federal, na época eu fiz o Seja Grand Rio, que eu cursei inicialmente a velha Faculdade Nacional de Direito da antiga Universidade do Brasil, a atual UFRJ. E fiz também vestibular pra algumas privadas, exatamente na área de direito. Que, de alguma forma, eu sentia que era esse o caminho. Embora eu não tenha ido pra magistratura ou pro Ministério Público, e tenha acabado por me dedicar realmente à atividade acadêmica apenas. Gostar de ler, professor, também influenciou nessa escolha? Você sempre leu bastante, desde criança ou não? Olha, eu sempre procurei e tive um interesse muito grande pela literatura. Tanto que, quando eu vim pra Universidade de Brasília, que foi onde eu concluí minha graduação, eu estava, então, dentro do campus onde, a alguns metros de distância da faculdade de direito, estava o curso de letras, o curso de filosofia. E, como aqui na UNB é sistema de crédito, diferente do que era na UFRJ, a minha universidade de origem, eu comecei a fazer muitas disciplinas exatamente na letras. Cheguei a me matricular no curso de filosofia. E eu achei que era muito interessante você abrir um pouco, no sentido de... E sempre tive, realmente, assim, muito interesse em literatura. Sempre procurei frequentar muitas tais de autógrafos, ia seminários. Eu me lembro que eu morava no bairro do Flamengo, próximo à Livraria José Olímpio, que fica ali em Botafogo. Eu ia a pé até lá. E a José Olímpio tinha um catálogo de autores muito significativo. E eu sempre ia, nas tais de autógrafos, nos debates, nos encontros que ocorriam lá, sob o patrocínio da José Olímpio, que, à época, era uma editora e uma livraria que, realmente, editava os grandes nomes da literatura brasileira. E com a docência, professor, sala de aula, isso também sempre te atraiu? Ah, sim. Desde pequeno, eu dava aula para... dentro de casa. Eu me lembro que criança ainda, minha mãe fez um jaleco para mim, porque eu tinha um quadro com giz e ficava dando aulas ali para um público imaginário, né? Então, eu acho que a vocação, ela despertou em mim desde muito cedo. E, digamos assim, é como eu me realizo realmente nessa atividade como professor. E como é que você divide o seu tempo, professor, na literatura técnica, ali, de sala de aula, da faculdade, e os livros diferentes que te trazem um pouco mais de prazer, de lazer? Como é que você divide o seu tempo? Olha, eu, evidentemente, tenho que me dedicar a leituras que têm, digamos assim, um caráter obrigatório. Você tem que, de alguma maneira, estar antenado com o que os tribunais superiores, né? Como que eles estão interpretando o direito, os artigos de cunho doutrinário, os autores mais relevantes na área de direito público, que é a área a qual eu me dedico. Mas, evidentemente, você tem que ter um tempo para uma leitura diletante, né? E também para o cinema, que eu sempre curti muito o cinema, né? Até cheguei a pensar na minha juventude em ser diretor de cinema. Mas eu lembro que o acervo do Museu de Arte Moderna, da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, o BUM, que fica ali na Praia do Flamengo, eu praticamente vi todo o acervo daquela Cinemateca, porque eu vivia lá dentro, né? Vivia lá dentro e tal, e era relativamente também perto da minha casa, fica ali no Aterro do Flamengo. Então, eu acho que isso tem que existir, você não pode ter uma visão apenas acadêmica, científica. E hoje, com a internet, você tem acesso, né? É realmente, bastando teclar ali no computador, há um universo de opções, de autores e de situações que no passado a gente não tinha. Falando em autores, professor, o que você lê, o que você gosta e o que está lendo? Olha, eu, quando cheguei na minha adolescência, teve alguns autores que me marcaram muito, né? Eu lembro que eu li praticamente toda a obra do Hermann Hesse, né? O Jogo das Contas de Vidro, Narciso e Goldmann, esses livros, que todos eles estavam traduzidos para o português. E, no que diz respeito, eu frequentei muito a biblioteca de José Lins do Rego, porque eu estudava com o método José Lins, autor de Menino de Gênio, Fogo Morto, essa literatura brasileira mais regional. A biblioteca dele? A biblioteca dele, porque esse meu amigo, ele era neto do José Lins e morava com a mãe dele, com a viúva do José Lins do Rego. Hoje, essa biblioteca está na cidade do José Lins, lá no Nordeste e tal. Mas a gente ficava ali, né, batendo papo e tal. Mas eu, particularmente, sempre gostaria da poesia do Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, realmente, eu, digamos assim, tive alguns encontros com ele, mesmo não o conhecendo de perto. Por exemplo? Por exemplo, eu lembro de um fato muito curioso, em que eu estava no ônibus, ia pegar minhas notas na escola, final de ano, e, de repente, ele sobe no ônibus com a filha dele, a Julieta, e senta assim, diante de mim. E eu tinha, nesse mesmo ano, como estudante de ensino médio, ido à procura dele por conta de um trabalho do professor lá de literatura, da professora de literatura. Eu lembro que ela se chamava, né, Helena sem H. E aí eu descobri o endereço do Drummond, na rua Conselheiro Lafayette, que fica na divisa ali de Ipanema com Copacabana, e entrei lá no prédio, não queria ser que o porteiro procurasse me identificasse, ele não deixaria eu subir. Ele ia te barrar, né? Eu entrei, como, enfim, quem conhece o ambiente, peguei o elevador, toquei a campainha, e a dona Dolores, a esposa do Drummond, que me atendeu. Muito cortês, muito cordial, disse que ele não estava, eu ouvi o barulho da máquina, né, de datilografia lá dentro, certamente ele estava ali, mas ele não queria ser interrompido por uma visita que ele não conhecia, né, inesperada. E eu deixei um formulário com as questões que o meu grupo queria fazer a ele, e no dia seguinte fui lá apanhar. Tenho até hoje, né, muito cortês ele foi, respondeu a todas as perguntas. E era uma pergunta sobre o que, professor? Sobre literatura brasileira. Situação da poesia, da literatura como um todo, sobre a Amatole France, que sempre foi um... Eu sabia que era um sujeito que ele lia muito. Enfim, perguntas que gravitavam realmente em torno da literatura dos nossos, dos dias de então. Então, isso na década de 70, meados da década de 70. Então, foi muitas tardes de autógrafo dele na livraria José Olímpio, né, sempre cruzava com o El Mundo lá para a livraria, que era um lugar de encontro, né, da intelectualidade ali, enfim. Nessas tardes de autógrafo estava lá o Antônio Carlos Vilaça. O Vilaça foi um grande memorialista, faleceu em 2005. E o Antônio Carlos Vilaça, esse eu, foi uma pessoa que eu, digamos assim, tive um acesso maior a ele. Ele, inicialmente, morava no hotel em Santa Tereza, depois ele foi morar no prédio do Pen Clube do Brasil, que fica na Praia do Flamengo. Eu frequentava, sempre conversava com ele. E um hábito que é muito comum dos escritores de antigamente é de mandar cartas, mesmo você morando na mesma cidade que ele mora. Então, eu tenho cartas do Vilaça até hoje, né, e eu saí de lá sempre cheio de livros, né, porque ele recebia os livros e ia dando, né. E, então, eu acho que o Drummond é, ao lado do Fernando Pessoa, o maior poeta da língua portuguesa. Eu acho que o Drummond só não ganhou o Nobel de Literatura porque escreveu em português, mas se ele fosse traduzido, né, para o inglês ou para o francês, certamente, se ele escrevesse nessas línguas, ele teria sido agraciado com o prêmio. Eu acho que, ao lado do Fernando Pessoa, é o grande poeta, realmente, da língua portuguesa. Bom, depois de tantas referências, eu vou escolher um dos autores aqui, professor, o brasileiro Carlos Drummond de Andrade, para a gente lembrar um pouquinho agora. Natural de Itabira, o poeta mineiro passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Escreveu também crônicas e contos. Foi traduzido para outras línguas e traduziu livros para a nossa língua. Morreu em 1987. E em 2011, como homenagem ao poeta, o 31 de outubro, data em que nasceu, virou o dia D, dia Drummond. Para concluir, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a relação com os alunos. Os alunos têm lido bastante, já leram mais. Qual é a avaliação, senhor? Eu acho que o jovem, hoje, ele lê bem menos do que se lê antigamente. E por um motivo simples, por conta da internet, da rede mundial de computadores. Antigamente, a gente precisava fazer um trabalho de aula, mesmo na universidade, e você ia para as bibliotecas, às vezes, disputar aquele único exemplar. Então, ficava todo mundo sentado ao lado, ao redor daquela mesa, compartilhando aquela mesma obra. Hoje, não. Você tem o mundo todo diante de um clique de computador. Então, isso permite com que haja mais velocidade, no sentido de que a informação instantânea chega pronta, chega completa, você consegue acessar todos os conteúdos que envolvem aquele tema, mas a leitura é mais superficial, exatamente por causa da facilidade e dessa informação instantânea que chega de forma transbordante, em grande quantidade. Ok, professor, é isso. Acabou o nosso tempo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Paulo. Bom, o Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.